Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em 60 dias as unidades básicas de saúde de todo o país vão ter que adotar o prontuário eletrônico. O anúncio foi feito há pouco pelo ministro Ricardo Barros, que explicou que o posto de saúde que não usar o sistema vai deixar de receber recurso federal. Hoje 76% das unidades básicas ainda fazem o registro do paciente no papel. Quem traz as informações para a gente direto do Ministério da Saúde é a repórter Thaisa Dias. Bom dia, Thaisa. Bom dia, José Luiz. O ministro Ricardo Barros explicou que com o prontuário eletrônico a ideia é que informações como o histórico médico do paciente, exames e até receitas médicas possam ser acessadas por todos os serviços de saúde local. Por exemplo, uma gestante que fez todo o acompanhamento da gestação num posto de saúde. No momento do parto, que é feito num hospital, todo esse registro desse período vai poder ser acessado com mais facilidade pela equipe médica. A expectativa com isso é que os atendimentos ganhem qualidade e agilidade e que a atenção básica também tenha uma melhor gestão. Isso porque com essa plataforma eletrônica, o Ministério da Saúde vai poder acompanhar cada centavo que é investido pelo município na saúde pública. E o cidadão também vai se tornar um fiscal, porque o paciente vai poder acompanhar as informações no seu prontuário. E se encontrar ali alguma irregularidade, vai poder fazer uma denúncia. Os municípios têm 60 dias para adotar o prontuário eletrônico e o Ministério da Saúde vai oferecer um apoio em relação à conectividade e as ferramentas que forem precisas para isso. O município pode adotar uma ferramenta própria para o prontuário eletrônico ou uma ferramenta que é disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde. E depois desses 60 dias, os municípios que não se adequarem vão perder o auxílio de recursos do Ministério da Saúde. Por isso, todos os municípios vão ter que se adequar ao prontuário eletrônico. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaísa. Thaísa Dias, que acompanhou o anúncio do ministro e trouxe para a gente ao vivo as informações. O presidente Michel Temer voltou a dizer que é fundamental a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Vamos ao Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto. João Pedro, o presidente voltou a fazer essa afirmação em uma entrevista ao vivo a uma rádio de São Paulo, né? Foi isso mesmo, Zé Luiz. Essa entrevista foi agora pela manhã à Rádio Jovem Pan. E nela, o presidente Michel Temer falou sobre vários assuntos. Sobre reformas importantes para o país, sobre a situação econômica do Brasil, também sobre programas sociais. Michel Temer, como você falou, voltou a defender a necessidade da aprovação da proposta de emenda à Constituição que estabelece, fixa um teto para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Ele disse que se uma medida como essa tivesse sido adotada há cinco anos, o Brasil não teria déficit hoje. E afirmou ainda que tem percebido nas conversas, nas reuniões que tem tido com parlamentares, que há a possibilidade da PEC ser aprovada, sim, no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Se você gasta mais, você tem que traçar um plano para reduzir as despesas. O Estado brasileiro não está fazendo mais do que isso. Aliás, eu quero também acrescentar que eu tenho pesquisas revelando que se essa medida tivesse tomado há quatro, cinco anos atrás, a limitação dos gastos públicos, nós não teríamos o déficit que temos hoje. Então eu acredito que nós temos, primeiro, relatado o que aconteceu. Agora nós vamos a todo momento também voltar ao que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, já está registrado e divulgado. Bom, o presidente, que também repercutiu a entrevista nas redes sociais, disse que seu objetivo é trabalhar para colocar o Brasil nos trilhos. Isso em referência à PEC do teto dos gastos públicos e também à reforma da Previdência e atualização das leis trabalhistas. Bom, na edição de hoje do jornal O Globo, foi publicado um artigo do presidente Michel Temer em que ele lembra Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi um político, foi presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PMDB e presidente da Assembleia Nacional Constituinte na década de 80. Michel Temer afirma, nesse texto, nesse artigo publicado hoje, que durante a Constituinte pôde atestar a força e a liderança extraordinárias, segundo Temer, desse homem público que, nas palavras do presidente, foi fundamental para construir um novo Brasil. Ele disse também que direitos sociais, direitos individuais e a democracia participativa eram ideais que doutor Ulisses, como ele era chamado, defendia. Bom, e aqui, agora, no Palácio do Planalto, acontece uma reunião que começou agora há pouco, uma reunião do presidente Michel Temer com governadores de sete estados do país, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Espírito Santo, também do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de Alagoas. Essa reunião começou agora há pouco e há expectativa que, ao término dela, as lideranças estaduais conversem com os jornalistas sobre o tema da reunião. Zé Luiz, volto com você. Obrigado pelas informações, João Pedro. Bom trabalho para você. O presidente Michel Temer participa, na semana que vem, da oitava cúpula do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entre os assuntos que serão debatidos neste encontro estão a criação de uma plataforma de pesquisa agrícola e acordos de cooperação nas áreas de meio ambiente e exportação. Vai ser um comitê onde vão ser discutidos aspectos técnicos, aspectos administrativos, coordenação à margem da Assembleia Geral da Organização Mundial de Aduanas, mas também temos afetos à facilitação de comércio, buscando realmente criar canais de comunicação mais fluidos, mais ágeis entre as autoridades aduaneiras para ajudar na fluidez comercial. O E-Social, Guia de Contribuição Trabalhista e Previdenciária para Trabalhadores Domésticos, deve ser pago até amanhã. Segundo dados do programa, já foram emitidas mais de 900 mil guias referentes a setembro de 2016. Documentos gerados após o prazo serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Essa que aparece aí no seu vídeo. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR.